E vamos lá, o punk morreu nos Estados Unidos aos 49 anos. Ele tinha câncer no sistema linfático. Joey Ramones se uniu a três amigos em 1974 para formar a banda Ramones. A música vigorosa do grupo, limitada a três acordes básicos, era uma resposta ao rock superproduzido da época. Joey também chamava a atenção pela aparência estranha, sempre com cabelos no rosto, óculos escuros e jaqueta preta. O grupo se separou em 96.